E hoje começa a funcionar em Cachoeira do Sul o castramóvel. A solenidade ainda está em andamento no pátio do Departamento de Vigilância em Saúde, mas a nossa equipe esteve lá e fez alguns registros. Quem chega ao vivo agora da redação é a Lena Caetano, que vai contar, não é, pra gente, como que vai funcionar este castramóvel, vai contar mais detalhes pra gente. Lena, boa tarde, bem-vindo aqui ao NT-Sul. Obrigada, boa tarde, Daniel. Daniel, a gente está retornando, então, pra essa notícia bastante festiva pros gestores e pros amantes da causa animal. Na verdade, atualizando, Daniel, agora há pouco encerrou essa solenidade que, infelizmente, não contou com a presença do prefeito José Otávio Germano por motivos de saúde, segundo a assessoria de comunicação, mas a gestora da causa animal, Vanessa Simon, liderou essa solenidade de inauguração oficial do castramóvel. O castramóvel que, em junho do ano passado, de 2021, teve início do processo licitatório, chegou o castramóvel em Cachoeira do Sul em fevereiro, agora, de 2022, só que, de lá até aqui, a questão burocrática teve que ser vencida, né? A questão junto ao DETRAN, pra poder circular, e também, depois, pra ter autorização de funcionamento junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Feito isso, hoje, finalmente, o castramóvel começou a funcionar oficialmente. A gente acompanhou, e eu chamo as imagens aí agora pela manhã, os dois primeiros animaizinhos que foram castrados. Esse pretinho aí é o Bibi, foi o primeiro doguinho castrado no castramóvel. Esse segundo doguinho aí é o Duque, ambos os doguinhos do bairro Cristo Rei, a primeira comunidade que está sendo atendida pelo castramóvel, as castrações aí lideradas pelo veterinário do SEMPRA, do município, o Pedro Schlabitz, ele que coordena a equipe e que vai juntar o seu trabalho já de fiscalização e também de assistência aos demais animais do SEMPRA, a questão das castrações, preferencialmente, no turno da manhã. A gente conversou com ele, principalmente porque bateu a curiosidade, e isso vai ser um serviço também, uma curiosidade a mais também dos telespectadores, daquelas pessoas que tiverem os seus doguinhos castrados. O que acontece com os doguinhos? Qual é a sequência a partir da castração? Se esses doguinhos ficam lá ou se vão para casa? Ele contou para a gente, vamos acompanhar. A estruturação do serviço é feita com os animais após recuperados, anestesia, eles estando acordados e capazes de caminhar e tal, eles recebem alta e já podem ser retirados pelos donos, a princípio no mesmo dia, por isso que a gente concentra mais as castrações no período da manhã e aí a entrega ocorrer à tarde. A recuperação dos animais é tranquila? É, normalmente é tranquila. Já saem medicados daqui? Eles saem medicados e com uma receita para o pessoal seguir o tratamento pós-operatório em casa e no caso principalmente de fêmeas, retorna para tirar os pontos depois de 10 dias, que daí é agendado no momento da retirada do animal, quando ele recebe a alta. A se destacar que atualmente em torno de 40 castrações são feitas mensalmente em Cachoeira do Sul e essas castrações devem continuar em paralelo ao trabalho do castramóvel que começa a funcionar a partir de hoje. Também destacando que agora as castrações começam a ser feitas por essa equipe liderada pelo veterinário Pedro Schlabitz, mas que o município já adiantou a intenção de contratar uma equipe própria e específica para atuar no castramóvel, fazendo com isso com que o número de castrações se ampliem. E a meta do município é atingir mil castrações em um ano. Quem anunciou isso foi a gestora da causa animal, Vanessa Simon, que também saudou, conversou com a gente sobre essa alegria de início do funcionamento do castramóvel, que é uma gestão antiga e prioritária da gestão dela à frente da causa animal no município. Já temos aí o pessoal cadastrado aqui do bairro Cristo Rei, que a nossa ideia era começar pelos bairros mais pobres, os mais necessitados, onde tem mais cachorros soltos na rua e as pessoas realmente não têm condições de fazer a castração. Então é uma vitória, estamos muito felizes e agora só vai. A nossa expectativa é conseguirmos fazer mil castrações em um ano. A partir de agora, de que maneira vai funcionar o castramóvel? As pessoas vão fazer cadastramento, o castramóvel vai até os bairros e a partir daí começa o cadastramento para a cirurgia dos animais. Como é que vai ser o procedimento? O procedimento é assim, o castramóvel tem que ficar sempre estacionado junto a uma unidade de saúde, a um posto de saúde. Então aqui na cidade nós temos 12 postos de saúde, um em cada bairro, né? Então ele vai ficar itinerante nestes postos de saúde. Então aqui agora ele está no DVS, que é o posto de saúde aqui da Carvalho. Depois a gente pretende levar ele lá para o posto da Marina e aí para atender o Promorar e o Funcap lá. E as pessoas vão ser cadastradas através dos nossos agentes. Os agentes de saúde vão ajudar porque eles conhecem bem as residências Só famílias baixa renda? Só baixa renda, só quem tem Cádio Único e comprovadamente quem não tem condições de arcar com a cirurgia. Neste primeiro momento, até a gente conseguir fazer uma varredura na cidade, fazer uma castração em massa das pessoas que não têm condições mesmo de arcar com o valor da castração, que não é muito barato. E depois tem a medicação para deixar o bichinho sem dor. Bom, e a gente continua falando aqui sobre causa animal, né? E sobre a inauguração do Castramóvel, que é algo que vai ajudar muito nessa questão de não ter a proliferação de animais de rua, né, Lena? E eu já quero perguntar para a Lena aqui sobre o seguinte. Cachoeira do Sul, tradicionalmente, tem muitas pessoas que se empenham na causa animal. A gente abre aqui as redes sociais todo dia e vê muitas pessoas empenhadas nisso, cuidando de animais de rua, tentando auxiliar de uma maneira e de outra. E uma dessas pessoas é a vereadora Adriana Paladino. Ela, inclusive, foi uma das que encampou essa ideia, né, Lena? Pela busca de recurso para que o Castramóvel estivesse disponível em Cachoeira do Sul. Ela esteve por lá hoje, conseguiu falar com ela? Consegui sim, Daniel. Como a gente adiantou lá no início, a gente só não acompanhou essa solenidade de início de funcionamento do Castramóvel, porque foi 11 horas da manhã. Então, reta final para a gente finalizar o NT Sul, para que meio dia a gente esteja aqui no ar, levando informação para o telespectador. Eu conversei com a vereadora Adriana Paladino, sim. Ela está muito feliz, realizada com o início de funcionamento do Castramóvel. E é claro que ela, como tantos defensores da causa animal, vislumbram que a partir de agora, a Cachoeira do Sul, com esse aumento de castrações, vai começar a médio prazo e a longo prazo até, a ter resultados positivos no controle da população animal abandonada, solta pelas ruas, enfim, que isso reduza até chegar ao ponto de realmente não ter mais, não ser mais uma realidade aqui em Cachoeira do Sul. Eu conversei com ela e ela falou com a gente e deu a sua opinião, se manifestou a respeito deste momento. É um dia muito emocionante, muito feliz para nós, que a gente esperou tanto por esse Castramóvel. A gente está bem feliz, a gente quer que ele funcione, foi para isso que ele foi adquirido e vai ser uma grande ajuda para a causa animal. Quanto mais a gente castrar, mais vai diminuir o abandono na cidade. O que muda a partir de agora para a causa animal a partir do Castramóvel? Eu acho que diminuiu o abandono, diminuiu o abandono, menos animais vão se procriar pelas ruas e isso é muito importante, eu acho que o principal para a causa animal é a castração. Sem a castração a gente não consegue resolver nada. A gente sabe que no início a gente está enxugando o gelo, mas ela vai ter a sua efetividade e vai ajudar muito a nossa cidade. Coisa boa, né Daniel? Coisa boa, telespectadores. A gente adora dessas boas notícias, demorou, mas chegou, demorou, mas começou a funcionar. O Castramóvel está aí e a gente espera realmente que represente uma nova era para a causa animal, para os benefícios da causa animal, principalmente para mais responsabilidade das pessoas com relação ao trato com os doguinhos e também com os gatinhos que também receberão atenção no Castramóvel. É isso, Daniel. Perfeito, Lena Caetano falando ao vivo com a gente, trazendo essa novidade, mais uma ferramenta, ferramenta importante para a causa animal. Lena, obrigado pelas informações, ótima tarde, desde já, bom fim de semana. Para nós, para todos nós. Um grande abraço.